Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, voltamos com mais informações do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube que já tem um jogador sendo sondado pelo futebol europeu. E que jogador, hein? Você vai saber tudo no vídeo de hoje. O Liverpool já está sondando o garoto Ângelo de apenas 16 anos. É, vou contar detalhes aqui sobre uma possível proposta do Liverpool para o Ângelo. Mas antes de eu falar desse tema, eu quero pedir o seu like e também pra que você se inscreva no canal Varanda Futebol Debate. Varandeiros, é isso mesmo. O Liverpool prepara a proposta astronômica para Ângelo. De acordo com o site Sport Witness, o Liverpool vai fazer uma proposta de 60 milhões de euros ao Santos Futebol Clube. Vale lembrar que o Ângelo tem apenas 16 anos de idade. Tem contrato com o Santos aí por bastante tempo. E também a multa recisória avaliada em 100 milhões de euros é a multa recisória do Ângelo com o Santos Futebol Clube. O receio do Liverpool, o medo do Liverpool é perder o Ângelo para algum time europeu. Assim como aconteceu com o Rodrigo. O raio, o Rodrigo, que o Liverpool também tinha interesse. O próprio Klopp se envolveu na negociação para levar o Rodrigo para o Liverpool e não deu certo. O Rodrigo acabou indo para o Real Madrid, que pagou a multa recisória ao Santos Futebol Clube. Para que a história não se repita, o Liverpool age rápido. Já corre nos bastidores para garantir uma oferta milionária ao Santos Futebol Clube, que passa por uma situação delicada financeiramente. Agora, vamos aguardar se essa proposta realmente será formalizada. Para quem viu o jogo de ontem, Santos e Deportivo Lara sabe realmente que o jogador Ângelo é diferenciado. O garoto é muito bom de bola, dribla muito fácil, tem uma habilidade fora do normal. É um jogador que dribla em direção ao gol, que é muito importante e ainda precisa melhorar muito a finalização. Esse é um trabalho que a comissão técnica do Santos deve fazer com o garoto Ângelo para que ele se aprimore na finalização. A finalização agora tem apenas 16 anos, subiu de forma precoce ao time profissional. Vale lembrar que o Ângelo é o segundo jogador da história do Santos Futebol Clube a vestir a camisa com menor idade. Com menor idade no time profissional. O Rodrigo, que estreou pelo Santos no dia 25 do 10 de 2020, com apenas 15 anos e 10 meses de vida. É o segundo jogador da história do Santos Futebol Clube que vestiu a camisa no profissional em jogos oficiais com menor idade, só ficando atrás do Coutinho, que jogou pelo Santos com 14 anos de idade. Agora, essa proposta de 60 milhões de euros, será que é o que vale o garoto Ângelo? Será que o Santos tem que endurecer mais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Ângelo é uma joia preciosa da base do Santos Futebol Clube. Assim como é Kaique Fernandes, que também é um belíssimo jogador. Foi muito bem ontem e tem apenas 17 anos. Assim como é Gabriel Pirani também, que é um jogador. Marquem aí esse nome. Gabriel Pirani, que está jogando na meia, mas também é um atacante, meio ponta ali. Joga também pelas beiradas de campo. É muito bom jogador. Então o Santos tem alguns diamantes no time profissional. E o Ângelo, com certeza, é o principal deles. O momento financeiro do Santos vai fazer com que vários clubes comecem a sondar os jogadores do Santos Futebol Clube, pagando valores aí irrisórios. 60 milhões de euros é uma bela de uma proposta. Seria o jogador mais caro a ser negociado pelo Santos Futebol Clube. Inclusive, ultrapassaria o Rodrigo, que foi vendido por 50 milhões. Então, é preciso esperar, aguardar e saber se aquilo que foi noticiado pelo site Sport Witness vai se confirmar e o Liverpool vem realmente atrás do garoto Ângelo. Eu gostaria de ver o Ângelo pelo menos dois anos jogando no Santos Futebol Clube. Até os 18 anos, no mínimo. Futebol brasileiro precisa de jogadores identificados com o povo brasileiro. Estamos cansados de perder jogador com 16, 17 anos que acabam não tendo nenhuma identidade com o torcedor e aí acabam sendo convocados para a seleção brasileira e o torcedor acaba não tendo aquela empatia com esses jogadores. Vamos aguardar, vamos ver até onde o Liverpool vai, mas não tenho dúvida nenhuma que a cada jogo que o Rodrigo jogar pelo Santos, várias propostas vão surgir, novas sondagens vão acontecer ao Santos Futebol Clube. Guarandeiros, uma outra notícia importante dessa tarde é que Marinho foi eleito o melhor jogador do continente pelo jornal É o País, tradicional jornal uruguaio. Marinho, 31 anos, fez um 2020 espetacular realmente. Foi vice-campeão, vice-campeão da Libertadores da América, realmente foi o jogador protagonista do Santos Futebol Clube nessa competição. Foi vice-artilheiro também do Campeonato Brasileiro e Marinho realmente merece esse prêmio. Marinho, para mim, fez a diferença ao Marinho em 2020 e vive no Santos Futebol Clube o melhor momento da sua carreira. De Marinho, de Marinho, parabéns ao jogador Marinho pela ótima fase, Marinho que deve voltar ao Santos, né? No próximo dia 16, contra o Deportivo Lara, Marinho que ainda está se recuperando após testar positivo no dia 25 de fevereiro. Outra notícia importante é que o Campeonato Paulista não será paralisado. Os jogos estão confirmados, próximos jogos confirmados, em reunião pela manhã entre a Federação Paulista e também o governo do Estado de São Paulo ficou definido em não ser paralisado o campeonato nesse momento. A Federação entende que todos os protocolos que estão sendo realizados ajudam e previnem qualquer tipo de gravidade na doença no meio do futebol. Então o futebol segue normalmente no Estado de São Paulo e também, em nota pela manhã, a CBF está mantendo todos os campeonatos nacionais. Vamos aguardar, é muito complicado qualquer tipo de opinião sobre isso, o momento que o país vive é muito delicado. Vamos torcer para que essa decisão tenha sido a melhor decisão para o momento. Outra informação importante é sobre o Caio Jorge que também já voltou aos treinamentos e deve reforçar o Santos no final de semana contra o Ituano. O Santos e o Ituano jogam sábado, 19h, com transmissão aqui do Varanda Futebol Debate, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Você vai acompanhar tudo, todos os detalhes desse jogo aqui na varanda mais famosa do Brasil. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Encontro marcado com todos vocês na live de hoje à noite, 20h30min. Vamos falar muito desse caso do Ângelo, vamos falar do Kaique Fernandes, do jogo de ontem contra o Deportivo Lara. Você vai ter a live mais eletrizante da web. Obrigado a todos, um grande abraço e até logo com a live do Debate Santástico. Valeu galera, um grande abraço, tchau!